Bom, meu nome é Valmir Ribeiro, sou do interior de Goiás, estou a trabalho, mas não poderia deixar de faltar nessa festa muito importante, um evento nacional aqui de Brasília, a posse da nossa querida presidente, que nós elegemos poucos meses atrás e agora vamos comprovar de perto que a mulher vai assumir a presidência do Brasil.